As pessoas de tecnologia, se a gente comparar numa pesca, é o cara que está apaixonado pela rede e não pelo peixe que ele vai pegar. Putz, essa rede é maravilhosa, não pega peixe nenhum. Então a gente tem que pensar em tecnologia como algo que seja útil para a sociedade e que a gente consiga. Nós temos projetos tecnológicos bonitos. Eu vou te falar um do que você está falando. Nós fizemos um drone minúsculo, tá? Para entrar dentro de tubulação de gás e tubulação de água para mapear as tubulações de água e esgoto no Brasil. Tecnologia fantástica, tá? Só que é o seguinte, se não tiver uma política pública com uma visão de mais longo prazo, olhando os aspectos que o Eduardo está falando, essa tecnologia não vai servir para nada. Mas a gente podia usar isso para o bem-estar do cidadão. É uma tecnologia que nós desenvolvemos. O Estado tem um papel, tá? Eu vou usar como Estado. Ele tem um papel de indutor com relação a isso que a gente precisa ter muito claro, que a gente precisa colocar o papel de indução. Senão, o Cidade Inteligente vai servir para aumentar a desigualdade. O Cidade Inteligente vai servir para aumentar a desigualdade. O Cidade Inteligente vai servir para aumentar a desigualdade. O Cidade Inteligente vai servir para aumentar a desigualdade. O Cidade Inteligente vai se tratar de gerar Deshalb.